Mas vamos mostrar as novidades? Vamos, tem uma novidade muito legal, muito legal na loja Que a gente ficou feliz, que chegou essa semana Que são os capacetes da Mormay Que eu tava esperando exatamente isso A gente vende o Mormay lá na Vasco da Gama já há muito tempo Mas aqui no Loja do Feito ainda não tinha chegado o pedido E ele chegou essa semana e chegou com um... Presentado Ah, garoto! Aí, ó Esse eu acho lindo, esse capacete É um dos mais bonitos que eu vejo E eu ainda digo, não é... Eu não vejo um capacete como um capacete feminino Sério Não tem isso, Chico Hoje em dia as pessoas não tem mais essa pegada assim De ficar feminino, masculino Não tem um monte de homens que compram esse capacete Porque gostam dele mesmo Exatamente E não tem... É bonito mesmo Então, galera, meninos e meninas É um capacete unissex, tá? Esse grafismo aqui é unissex Não tem nada a ver Não tem sexismo em relação ao grafismo E eu escolhi exatamente porque é lindo Essa cor é linda, o grafismo É um floral E é lindo E o pessoal da Mormai me mandou aí esse M1 Com mais um... Na verdade, não pra você Pra ficar diviníssima É verdade É verdade Eu tenho que admitir isso aí Não foi pra mim, não Mas eu que escolhi o... O grafismo que ficou lindo, cara E veio com a viseira também Camaleão Camaleão, né? Que fica muito bonito Eu sou muito fã de trocar viseira de capacete Acho muito legal Ela tem a cor dela Ela faz esse efeito, né? E fica bem combinando com as flores do capacete Fica bem bonito Se eu botar aqui assim, ó E é fácil, tá? O encaixe é fácil Não tem problema nenhum Agora, ó Um que fez muito sucesso É esse aqui A galera ficou... Esse é o comemorativo da Mormai Eles me mandaram E é exatamente isso aqui, tá, galera? Tem desse aqui? Tem esse que tá aqui Tem outro ali 58, eu acho Aqui é 56 Ali eu acho que é 58 Então... Exatamente Esse modelo 79 Comemorativo Fez um sucesso Eu fiz uma série de fotos Fiz um vídeo Pilotando a Chiquinha E a galera ficou Impressionada Com a beleza desse capacete O pessoal tava me chamando de... Como é aquele DJ, cara? Aquela dupla francesa Esqueci o nome Tava me chamando dessa dupla francesa Aí vocês vão colocar aí nos comentários Coloca aí Nos comentários Que eu não vou lembrar agora É uma dupla de... Se Beca lembrar, me ajuda aí Uma dupla francesa de DJs Aí ele colocou... Eu vou lembrar já já E ficou parecendo mesmo E essa... E exatamente essa... É... Viseira Fumei Que ficou linda E a grande vantagem desse capacete Na minha opinião É o custo-benefício Eu sempre falei isso Quando a gente faz vídeos Sobre a Mormay Eu acho muito legal Que a Mormay Os caras fizeram uma pesquisa E um trabalho de qualidade No capacete Bem diferenciado, Chico Pelo preço desse capacete E o que ele oferece De segurança E de conforto Eu acho Entre os melhores Do mercado hoje Eu já comentei outras vezes Ele tem o EPS Em multidensidade Isso é tecnologia moderna De última geração Em segurança E um capacete de média gama Acessível Pois é Um capacete com um preço Bem acessível Os capacetes assim Top Os considerados Os caros Estão oferecendo Essa tecnologia De multidensidade Agora E a Mormay Está vindo com ele também Só que num valor Muito de entrada Eu acho isso muito legal Olha Vantagens que eu Vou falar para vocês Do M1 Da Mormay Principal vantagem Leveza E o conforto Conforto interno Leveza Muito Muito bom Inclusive eu vim com o meu Não sei nem onde é que está Está aqui o meu Deixa eu mostrar aqui para vocês Para vocês verem que eu uso Com câmera Está aqui o meu O meu Tiger Está aqui o meu Está vendo? Com a minha câmera Então eu uso todo dia Para vocês que pensam Que eu sou patrocinado E não uso Está aí Eu uso todo dia E outra vantagem Que é essa entrada de ar Que eu já falei para o Mozão Que eu fiz isso Num outro capacete De um valor bem mais alto E que vale a pena Essa entrada de ar Aqui central A entrada central Ela é legal Porque ela capta Uma quantidade de vento Muito boa Porque ela é ampla A entrada é ampla É diferente daquelas entradas Que são dentro do casco Porque para o vento Fazer essa curva Entra uma quantidade Menor de vento Essa aqui não Ela capta o vento No próprio sentido Aqui da pilotagem E refrigera a parte superior Do capacete E um outro ponto Para a gente fechar Das vantagens do Mormay Que realmente Me chamou a atenção No início Mas você disse Cara isso aí É coisa de moto velocidade Que é esse pino De segurança Explica aí A importância Desse pino E que a Mormay Foi a primeira Da gama média De capacete de gama média A implementar É isso aqui Começou a ser utilizado A partir de um acontecimento Que teve no MotoGP Que foi um acidente Em que o piloto caiu E viam outras motos atrás Uma das motos Bateu na lateral do capacete E a fivela do capacete Quebrou Ela soltou do casco E o capacete Saiu da cabeça Daquele piloto E ele veio a falecer Então Esse pino Ele segura A fivela do capacete No casco Então É um sistema De segurança Que não permite Que a fivela Saia Se desloque Então se ela ficar presa Ali de uma forma Mais simples Como os capacetes Mais antigos Os mais simples Se tiver uma tração Muito forte A fivela Solta do capacete Do casco E fica sem fivela Capacete sem fivela Ele sai da cabeça Com uma facilidade enorme Com esse pino Não A fivela está presa No pino Que está Cravada aqui No casco do capacete Então Pode sofrer uma tração Muito forte Ela não vai soltar Porque ela está Cravada mesmo No casco do capacete Isso então Vem da moto Velocidade E traz mais segurança Ao capacete Mormai E os capacetes De marcas Internacionais Que vendem capacetes De preços Bem superiores Ao Mormai Falam disso E colocam isso Como um grande Diferencial deles Então a gente tem Um capacete de entrada De gama média De um custo Benefício muito bom Com uma tecnologia Que o pessoal está colocando Nos capacetes top Que custam Quatro, cinco vezes Mais do que eles Exatamente É isso que eu queria Frisar muito Então você que preza Pela sua segurança Está aí Mormai fazendo Fazendo escola Para os capacetes Para as marcas Que estão com capacete De gama média Preço do Mormai Mozão O Mormai está R$ 699,90 Então capacete Com um preço Bem acessível Dividem em dez vezes Sem juros A vista a gente tem Desconto Inclusive o inscrito Tem desconto à vista Desconto diferenciado À vista E a gente parcela Até dez vezes Sem juros No cartão Então conforme For melhor Para o cliente Ele pode optar Pelo desconto Pelo parcelamento Mas o inscrito Tem aí desconto à vista Sim Pode entrar em contato Pode falar que é inscrito Manda o WhatsApp Pessoal que responde Na hora Não tem delay Não Tem um pessoal Que fica acompanhando O WhatsApp Pode mandar Perguntar Qual Porque muitas pessoas Perguntam Poxa Mas no site Como é que vai Distinguir o inscrito Do não inscrito E aí eu digo Manda o WhatsApp Acho que é a melhor forma No site a gente consegue Criar o cupom de desconto Mas entre em contato Fala que é inscrito Que a gente responde Troca ideia E vai resolver facinho Beleza Deixa eu só mostrar Os grafismos aqui Eu gosto demais Cara E eu tô Amor Mai vai trazer Novidade em breve Tá gente Não vou dizer a data Quando Mas aguardem Mais um pouco Aí vai trazer novidade Mas olha Esse capacete aqui É o que eu tô usando Todo dia É o M1 Vários grafismos E vocês podem acompanhar Todos os grafismos No site Da KM KM Motoshop www.kmmotoshopbahia.com.br Música